Gente, eu tô aqui no AG Hair Studio e vai rolar um super sorteio pra vocês! Tô aqui no AG Hair Studio, que cuidam de todo o meu visual e são meus parceiros, ó, desde sempre! E a gente trouxe pra vocês um sorteio super legal pra deixar vocês ainda mais lindos! Então que tal concorrer a um corte de cabelo e uma nutrição capilar top com os melhores profissionais aqui do salão? Tenho certeza que vocês vão arrasar! E pra participar é super fácil! Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, curte a fanpage Amante do Fogão e a fanpage Graciele AG! Não fiquem de fora, o sorteio vai rolar dia 16 de fevereiro! Beijinhos! 2019, dia 11 gibabou! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí